Boa rapaziada, hoje estou com ele aqui, Jaldo Rodrigues, com certeza vocês conhecem o homem do Canudinho. Jaldo, primeiramente, sei que é uma situação muito grande estar aqui gravando contigo aí, obrigado mesmo. Pô, cara, eu que agradeço, eu que agradeço. Cara, me explica aí, eu sei que é difícil a gente ter a dimensão das coisas, mas como é que você se sente tendo a música Canudinho hoje como uma das mais tocadas do país aí? Rapaz, a ficha, demorou pra cair a ficha, demorou pra cair, porque foi algo que aconteceu da noite pro dia, literalmente da noite pro dia, eu dormi na quarta, na quinta-feira quando eu acordei, eu lembro como hoje, já tava esse burburinho todo aí, o pessoal das minhas redes sociais, Instagram, TikTok, mandando mensagem no WhatsApp, rapaz, a sua música viralizou, 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 e aí eu falei, mas esse negócio aí deve ser uns dois, três dias, uma semana no máximo, esse negócio já há mais de 30 dias que o negócio tá tomando forma. Mas dá pra cair a ficha assim, velho, do sucesso que você tá fazendo ultimamente? Cara, é, às vezes eu fico assim, ainda entusiasmado com a situação e ver, às vezes eu vou nos lugares, as pessoas que não me conhecem, que não me conheciam e tal, ô menino do Canudinho, menino do Canudinho, 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 esqueça a Jalda, agora é o menino do Canudinho. Massa demais, mas aí Jalda, a galera, tem muitas pessoas que não sabem, mas a música Canudinho, ela já vem de muito tempo e a primeira versão que você cantou foi na época do Sem Retoque, né? Como foi que a música chegou até a tua na época do Sem Retoque? Já tinha outras bandas que já tinham gravado, só ressaltando aí pra rapaziada. Sim, sim, essa música na verdade foi gravada por Henrique Diego em 2000, o compositor fez ela em 2009, Flavinho, né? É, Flavinho do Cadete, é o Caneta de Ouro, é o cara que tem a caneta nervosa. Flavinho, um cheiro, tá faltando de comer a nossa água, beleza. Aí em 2008, em 2009, gravou a dupla Henrique Diego, tipo numa espécie de reggae e tal, numa levada. Aí em 2010, Seu Machista gravou ela, se eu não me engano. Aí foi um sucesso tremendo o Seu Machista na época. E em 2011 a gente pegou a versão com o Seu Machista e colocou em Arrocha. Aí a música, de uma hora pra outra, ela teve uma extensão, assim, digamos assim, estourou num âmbito regional, digamos assim. Um estouro bacana. Aí depois a gente deu uma mornada nela, tirou do repertório no final de 2012, mais ou menos. Só que na pandemia, na época das lives, a gente fazendo a live, muita gente pedindo música das antigas. Chora, nega, e uma das músicas foi Canudinho. Aí um colega meu mandou mensagem pra mim, toca a música Canudinho pra mim. Aí na parte de proviso, aí eu pedi a nota, o maestro colocou a nota, e eu puxei. Por você eu bebo, mas de Canudinho, beleza. Acabou a live, ficou por isso mesmo. Depois o pessoal começou a resgatar esse áudio através do YouTube. Jogaram no TikTok, virou aquela trend dos caminhoneiros. Aí os caminhoneiros, começou a utilizar tal na estrada, aí depois acabou. Quando ela voltou agora, já voltou bombando com tudo, com aquela trend. O pessoal fazendo uma dança, digo, rapaz, que coisa maravilhosa. Mas o que a música Canudinho te proporcionou em sua vida, velho? Cara, ela me proporcionou tudo praticamente que eu não tinha vivido durante todos esses anos na música. Momentos maravilhosos, muita correria. A minha rotina mudou, literalmente, da noite pro dia. Minha rotina mudou totalmente. Muitos compromissos, viagens, entrevistas, ensaios, gravações. Então assim, minha rotina tava loucura. Foi tanto que nesse meio tempo, acabei... Minha imunidade baixou, porque eu não tava acostumado com essa rotina. Acabei que fiquei dodói aí uns dois, três dias. Depois botei na ativa e bola pra frente. Mas você acha que... Qual a melhor fase da tua carreira? Eu sei que na época do Sem Retoque foi uma época muito importante que você conseguiu colecionar muitos públicos. Mas você acha que... Qual a melhor época agora ou na época do Sem Retoque? É porque são momentos diferentes, né? Eu vivi muitos momentos bacanas com o Sem Retoque. Inclusive em 2011, quando a gente lançou o CD, que estourou o CD inteiro. 2017 também foi um ano maravilhoso da minha vida com o Sem Retoque. E agora eu tô vivendo um dos melhores momentos da minha vida profissional na carreira solo. Que eu entrei carreira solo ano passado, né? Então esse ano é o ano que eu tô vivendo assim maravilhosamente bem. Eu acho que eu tô sabendo aproveitar mais. Tô mais maduro. Apesar de que a gente tá aprendendo sempre. Eu peço sempre sabedoria a Deus. Eu tô sempre aprendendo. Mas o momento pra mim tá maravilhoso, cara. Massa demais. Outra coisa que eu queria te perguntar, velho. A galera sempre pergunta pelo fato de você ter feito uma história gigantesca na Banda Sem Retoque. E você tem uma amizade muito boa ainda com o Nozio Neto, que era sócio da Banda, eu acredito. Tem a possibilidade de Niddu chegar e voltar pro Sem Retoque futuramente? Ou você acha que sem possibilidade? Cara, você me fez uma pergunta aí que muita gente tava confusa aí. Me perguntando nas redes sociais e até nos shows. Eu voltei com toda a equipe que era do Sem Retoque agora. Inclusive a gente já fez alguns shows. Voltei com toda a equipe que era do Sem Retoque, inclusive Nozio Neto. Pra você ver o grau de relação bacana que a gente sempre teve, graças a Deus. Voltei com Nozio Neto, com Jussão, com toda a rapaziada que era da equipe do Sem Retoque. Toda a equipe do Sem Retoque hoje compõe a família Jaldo Rodrigues. Então ficou tudo no meu mundo. Voltei pra casa, voltei pra casa. Só mudou o nome, mas eu acho que futuramente também os caras devem colocar alguém no Sem Retoque, né? Sim, sim, sim. Sem Retoque o nome tá adormecido, né? Mas a gente pensa em já já a gente relançar aí o Sem Retoque nas redes com uma nova voz. De preferência uma voz feminina, a gente tá pensando nessa possibilidade. Mas eu creio que esse ano ainda tem muita novidade ainda se tratando de Sem Retoque. É uma pergunta meio vaziva. Mas na época do Sem Retoque você era sócio ou você era só cantor mesmo normal? Não, sempre fui sócio. Sempre fui sócio proprietário do Sem Retoque também. Até hoje? Até hoje. Ah, então por isso que a galera sempre fica perguntando. Então é isso. Mas outra coisa também que eu não gostaria de falar contigo é referente que você participou do DVD de Thierry, né? Qual foi a sensação de ter participado, velho? Cara, quando o Thierry me fez o convite pra participar do DVD dele, eu tremi na base. É uma responsabilidade muito grande. É um convite gigantesco. Se tratando de Thierry, que é um cara que eu tenho grande admiração. Um cara que veio de baixo e conquistou seu espaço. Conseguiu, graças a Deus. E assim, você ter a honra de receber o convite de um cara como o Thierry, pra mim, foi um momento de muita alegria. E assim, sou grato ao maestro, ao gigante Thierry até hoje, cara. Massa demais, massa demais. Mas deixa um recado pra galera que tá te assistindo aí. O que é que tá por vir? Se vai vir música nova, clipe, alguma coisa? Rapaziada, o que eu posso garantir pra vocês é que já já vai ter lançamento de música nova. E assim, a gente tá preparando alguns áudios visual que se chama hoje, né? O clipe. E assim, ainda esse ano, provavelmente vai ter uma gravação de DVD. Embora eu não possa passar muita informação, porque a gente ainda tá elaborando. Mas a gravação do DVD, possivelmente ela vai acontecer esse ano ainda. Lá no meado do verão, digamos assim. Antes de terminar o ano, a gente pretende gravar um DVD aí, com o pôr do sol, com alguns convidados. A gente ainda não sabe o local. Mas é algo que a gente tá elaborando, né? Que vai ter muitas participações, muitos convidados especiais aí na gravação do meu primeiro DVD, Carreira Sol. Massa demais. Mas eu até tava esquecendo de te fazer essa pergunta. Você veio da época de CD, que você estourou na época do Sem Retoque, não tinha esse negócio de rede social. Como foi que você encarou as redes sociais com o sucesso do Canudinho, velho? Cara, na época do... Quando a gente lançou em 2011, não tinha ainda as redes sociais com essa mesma ascensão que tem hoje. A gente colocava o CD num carro, né? E saia divulgando nas cidades. Eu fiz isso várias vezes. Várias e várias vezes. Então, isso foi uma das coisas que acabou dando certo na época. Hoje você vê que, digamos assim, você não precisa se deslocar pra praticamente nada. Você consegue fazer isso tudo através de um aparelho celular, de um computador e tal. Hoje é muita facilidade que a gente tem em mãos pra poder divulgar nas redes sociais. E assim, eu que não era muito de rede social, digamos assim, eu acabei encarando isso como um desafio. E hoje eu tô mais enturmado em relação às redes sociais do modo geral. Você teve alguma dificuldade com as plataformas digitais, tipo TikTok, Instagram, etc? Cara, a gente que executa um gênero popular, às vezes a gente trabalha muito com regravações de sertanejo e tal, e outros artistas. E tem plataforma que tem muita essa resistência de não aceitar regravações sem liberação, sem exclusividade e tal. Mas tem algumas plataformas que é mais tranquila em relação a isso. Até porque eu acho certo o artista trabalhar com todas as músicas com liberação. Mas às vezes, principalmente no gênero que a gente executa, isso é quase impossível a gente trabalhar com todas as músicas sendo liberadas pelo compositor. Mas assim, grande parte das nossas músicas a gente tem exclusividade ou liberação. Principalmente a que vai pro Deez, Spotify, Apple Music, que vai pra algumas plataformas, a gente tem liberação ou exclusividade. Ah, entendi. Então a maior dificuldade que você enfrentou foi essa questão de liberação, exclusividade, porque na época tinha muitas regravações e soltava nas redes e tudo aí, né? Isso. Antes era mais solto, né? Você não apurava tanto, digamos assim. Hoje já é mais complicado, você tem que ter música própria. E graças a Deus que a gente tem aí um legado legal de músicas autorais aí, desde o início da carreira até hoje. E músicas que podem ser regravadas até hoje. É, e pra nós sinalizar, eu gostaria que tu falasse aí um pouco da música Mita Pra Mim, que até hoje Gustavo Lima pegou a exclusividade com tu, né? Cara, essa música fez história, Mita Pra Mim. Quando Gustavo Lima pegou a exclusividade dela, reza num contrato que até hoje, se não houver manifestação de ambos, o contrato é renovado, a exclusividade tranquila até hoje. E assim, tem um feat aí que a gente tá pra acontecer, eu ainda não posso falar, mas eu posso, quando a gente tiver concreto aí, eu posso lhe passar em primeira mão pra você soltar nas redes. Vamos dar logo esse spoiler aqui, né? Em exclusividade, breve, muito em breve, ele vai soltar em primeira mão quem é que a gente vai fazer um feat, que vai chamar pro feat nessa música Mita Pra Mim. Eu vou regravar ela. Então, já combinei com esse cara, que é muito meu parceiro. E creio que logo após o São João, período junino aí, a gente vai fazer a regravação dessa música Mita Pra Mim. Bom demais. Então é isso, rapazes, mais um papo aí com o Jaldo Rodrigues e tamo junto.